No programa É Notícia de Domingo, uma entrevista com o fotógrafo Sebastião Salgado. Muita gente não sabe, mas Salgado foi economista. No programa ele conversou sobre o cenário sociopolítico no Brasil. Eu acho que mudou tudo no Brasil a partir do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. O Brasil mudou. O presidente Fernando Henrique Cardoso... Plano real, combate à inflação, você acha? É, mas uma ideia diferente. Eram pessoas que vieram da esquerda. O Lula veio depois, fez um governo, para mim, foi o maior presidente, o maior governante que o Brasil teve na história dele, dos 500 anos. Por quê? Porque ele integrou 35 milhões de brasileiros dentro da classe média. E a continuidade com a presidenta Dilma, que eu acho que está fazendo um excelente governo. O Brasil passou a ser uma mega potência. Só que os brasileiros não acreditam. Apesar da descrença dos brasileiros, um pouco da imprensa, não é isso? Qual que é a sua avaliação sobre a imprensa brasileira? É uma imprensa que veio de uma dominância que estava no poder há 500 anos, que perdeu, de uma certa forma, esse poder, não é isso? E que hoje tenta desacreditar uma máquina que está funcionando. Eu estou vendo que o Brasil agora, o PIB voltou a crescer. E os jornalistas tentam não acreditar. Eu acho que nós temos que acreditar. Os dados do terceiro trimestre já são dados piores do que o segundo. Então, os analistas falam, olha, isso foi uma fotografia que passou. Isso é o efeito retrovisor. Mas, olha, a tentativa sempre de comparar o Brasil com pequenas economias da América Latina e tudo, nós somos uma mega potência do país. Se acredita muito mais no Brasil, fora do Brasil, do que dentro do Brasil. Mas, apesar dessa descrença, apesar desse momento, o Brasil vai avançando e empurrando os brasileiros para frente. Nós estamos indo. Nós só não desenvolvemos mais que os governos anteriores ao professor Fernando Henrique Cardoso não pensaram na infraestrutura. Não vamos ter eleição ano que vem, a presidente Dilma deverá ser candidata? Eu queria uma opinião sua. Se você acha que, eventualmente, tem chance de Lula voltar a ser candidato, você acha que seria uma boa para o Brasil? E uma avaliação sua geral sobre os nomes que estão colocados no debate público brasileiro. O senador Aécio Neves, do PSDB, que é do mesmo partido do Fernando Henrique. O Eduardo Campos, que é governador de Pernambuco. E a Marina Silva. Nas últimas eleições, as opções que nós tínhamos eram Marina Silva, era Serra, Dilma. Olha, que país no planeta que tinha essa opção? São três opções fenomenais. Qualquer uma delas que batesse estava ótimo para o Brasil. E as próximas opções são excelentes também. Eu acho que é nesse ponto que tem que se ver. Para mim, eu sou... Volta a Lula, você acha possível? Não acredito. Eu acho que o momento é da Dilma, você entende? Eu acho que o Lula possa ter que volte em outros governos. Eu não acredito. Eu gosto muito do Lula. Mas eu acho que ele não tem essa preocupação. A preocupação dele é uma preocupação política maior. Durante a entrevista a Kennedy Alencar, Salgado avaliou a política dos governos petistas para a reforma agrária. Eu acho que se eu tenho uma crítica a fazer, o governo Lula, e hoje o governo da presidente Dilma, foi não ter feito a reforma agrária. Eu acho que a gente teria que ter feito. Ainda tem tempo para fazer. Nós deveríamos ter feito, ainda no governo do professor Fernando Henrique Cardoso, nós teríamos freado uma grande parcela da população que veio para as cidades e teria ficado. Isso é certo? Eu acho que a redistribuição da terra seria justa. A entrevista completa a Kennedy Alencar, você acompanha neste domingo, logo depois de Doutor Hollywood.